Desafio do like da Lava Shark, a fusão do Sharkboy e Lava Girl! Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo! Faça isso, hein, hein, hein! Tempinho aí que vamos ver quanto que vai dar! 4, 3, 2, 1 e... Pronto, comenta aqui embaixo a sua idade pra você ganhar um super coração! Hoje eu vou apresentar a minha primeira grande aula como professor dos pequenos grandes heróis! Só que eu preciso primeiro testar pra saber se a minha aula vai estar bem divertida ou vai estar completamente chata! Porque eu não quero que os novos super-heróis acabem dormindo enquanto eu ensino as artes e táticas melhores pra eles serem um dos melhores super-heróis que existem nesse mundo! Então, deixa eu ver se a minha filhinha está dormindo! Oi, Guppy! Tudo bem com você? Você tá dormindo? Ai, claro que não! Eu estou preparando porque amanhã vai começar as aulas! Ah, é porque eu gostaria de saber se você quer ir comigo lá na escola pra basicamente me ajudar a me preparar pro meu primeiro dia como professor! O quê? Eu não tô acreditando! Você vai ser o pro nosso professor? Ai, é, isso mesmo! Eu, você e o seu professor! Tem algum problema? Claro que não! Mas hoje eu não tô afim de ir pra escola porque eu tenho que fazer um montão de coisas nesse meu último dia de aula! Ah, tá bom então! Então pode ficar aí, né? Ai, 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 ai! Então tá! Já que eu vou poder testar aqui e treinar pra ser um belo de um professor, porque a minha rotina vai ser somente isso daqui pra frente, já que quem vai salvar sempre o mundo vai ser os pequenos grandes heróis! Então espera aí! Deixa eu comer aqui o meu café da manhã que vai ser essa pipoquinha muito boa, nham, 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 maravilhosa mesmo essa comida! Hum, deixa eu ver o que eu posso comer também antes de chegar lá! Ah, já sei! Eu vou comer aqui, ó, deixa eu ver essa pipoca de novo, ah, eu não quero pipoca de novo! Deixa eu jogar aqui dentro do micro-ondas e agora eu vou pegar aqui um pouco de leite, já pra eu conseguir beber e pra ir bem forte mesmo pra minha aula! Pronto, ok! Agora deixa eu chegar aqui e escovar os meus dentes! Pronto, consegui escovar aqui e agora eu só vou simplesmente tomar o meu banho aqui, na verdade eu acho que eu já tomei um banho hoje, porque eu sou o Shark Boy e já dei aqui o meu nado matinal lá na água, né, basicamente! Então deu tudo certo e eu acho que tá na hora de começar o treinamento pra mim virar um ótimo professor! Chegando aqui na escola, né, eu vou começar a treinar as coisas! Como eu sou o professor Shark Boy, eu tenho que usar também o meu uniforme de professor, não é? Que não é exatamente essa roupa aqui, essa daqui é o meu traje de batalha! Deixa eu vestir aqui e pronto! O professor Shark Boy está pronto pra começar a dar aulas! Então tá, quando eu chegar aqui, eu espero que dê certo, né? Minha Nossa Senhora, tem que dar super certo! Eu vou chegar assim e vou falar, bom dia alunos, tudo bem? Hoje vamos aprender táticas de combate! Eu quero perguntar aqui pra vocês qual estilo de luta vocês sabem! Aí os alunos vão ter que falar assim, ah, eu gosto de tal coisa, nananana, fica bem legal! Ou eu posso chegar já como, hein? Olá! E somente isso! Hoje eu vou ensinar vocês a serem menos emprestáveis e super poderosos! Ai, ai eu acho que eu fui um pouco além do limite, né? Ai ficou bem ruim! Ai meu Deus, eu acho que o dia de hoje vai ser um tremendo problema! Porque vai ter um montão de coisa pra mim treinar! Como o Shark Boy acabou indo lá fazer o treinamento básico dele, eu vou ter que ir pras compras! Eu vou ter que comprar o material da minha filhinha Guppy! Hum, deixa eu pensar aqui, como é que eu posso comprar as coisas pra ela? Ai carambolas, eu acho que vai ser bem, mas bem complicadinho mesmo fazer tudo isso! Mas deixa eu pegar aqui o meu tênis pula-pula, que eu consigo chegar em outros lugares bem, mas bem distantes! Então olha, primeiramente eu tenho que preparar as coisas que eu vou comprar pra ela, né? Então pra eu fazer isso, eu tenho que chegar no Super Shopping! Que é o Shopping, né? O Shopping não, o Shopping de Super Heróis! Que é bem aqui! Hum, ok? Deixa eu falar com você! Porque agora a gente vai começar a comprar aqui as roupas pra Guppy! Hum, deixa eu ver aqui qual roupa pra Guppy é a melhor! Ah, tem traje de super poderes? Hum, que bom! Mas o pior é que não tem nenhum traje de tubarão! Ai, o Shark Boy vai ficar boladíssimo! Se ele vê a minha filhinha e a filhinha dele usando uma roupa diferente ou então algum traje muito mais muito diferente do que seja um tubarão! E pensando bem, vai ser isso que vai acontecer! Porque eu quero que a Guppy utilize esse traje aqui! Que foi um dos meus primeiros trajes que eu usei também na escola! Será que ela vai gostar desse presente da mamãe? É só a gente vir aqui, pagar a transferência pra fazer a atualização e agora ele tá totalmente zerado! O poder desse traje é um poder bem legal, que é o traje do gatinho! A gente consegue dar um super pulo duplo! A gente pula uma vez poing e pula duas poing poing! Viu? Que legal! Ah, e ainda tem outros trajes com diversas habilidades diferentes! Tem, por exemplo... Ah, verdade! Tem o traje do tubarão, que é o traje do Shark Boy! Nossa, eu tinha me esquecido disso! Ela super vai conseguir também ficar com a armadura igual a dele! Ai, ainda bem que ele fez uma versão menorzinha pra gente conseguir colocar na nossa filhinha a Guppy! Ai, meu Deus! Sério, olha! Esse traje dá um poder também, né? Ele tem esses atributos de morcego! Quando você não tem nenhum poder de água! Como é o meu caso, que eu sou a Lavagirl e tenho poder de fogo! Então, a única coisa que acrescenta é essa super velocidade incrível aqui que ela dá por esse momento! Caraca! Eu adorei mesmo e ficou incrível! Nossa, eu acho que a Guppy vai adorar esses novos trajes que eu comprei! E o Shark Boy não vai ficar tão bolado assim comigo! Porque já vai ter o traje do tubarão dele aqui! Ai, ainda bem! A minha filhinha vai ter os seus primeiros trajes de superpoderes! Porque os poderes dela ainda não estão totalmente descobertos! A gente sabe que ela tem um poder de afinidade com a água, sabe? Ela consegue controlar a água! Mas a gente nem sabe até aonde vai esse poder! Então, peraí! Deixa eu fazer uma surpresa pra minha querida Guppy! Será que ela vai gostar? Então, Guppy! Aqui está sua mãe, a Lavagirl! E olha! Eu estou usando o traje do Shark Boy! E eu trouxe de presente pra você! Você adorou? E aí, felinos! Já que vocês chegaram até o final do vídeo, não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal! Aqui do lado vai estar aparecendo o último vídeo que saiu do canal e o vídeo anterior a esse! E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que estarão aqui embaixo! E também não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal! E um abração do seu amigo Leon o Leão!